E aí galera, beleza? Bem-vindos mais uma vez ao canal novamente. Pessoal, um vídeo aí a respeito de bens, de elásticos para treinamento. Acabou de chegar pra mim, na verdade eu havia gravado um vídeo de unboxing, porém, como outros arquivos, foi corrompido e eu não consegui salvar aí. Então já vou fazer direto pra vocês, mas já vou mostrar pra vocês. Ele vem nessa embalagem aqui, vem um, dois, três, quatro, cinco elásticos, cinco bens aí de cores diferentes, yellow, green, red, blue, black. Seria amarelo, verde, vermelho, azul e preto. E aqui tem a intensidade, extra light, light, médium, strong, extra strong. E as libras aqui do lado, né? Que é mais ou menos o que equivale à aquilagem dela aí, né? Não sei se essa palavra existe, mas é isso aí. E é assim, então já vou mostrar pra vocês. Lembrando, pessoal, aqui é a caixa, deixa eu mostrar tudo certinho. Lembrando, pessoal, que eu já tenho vídeo no canal aí a respeito de elásticos, de treino com elástico, entre outras coisas, pode procurar. Eu vou ver se eu consigo deixar a playlist aqui, pra vocês olhar lá depois. E eu vou fazer uma comparação com os outros elásticos que eu tenho, beleza? Abrindo aqui a caixa, pessoal, ó, já revela aqui como veio, né? Veio nessa mochilinha aqui, bem interessante. Tem uma cordinha aqui, desliza. E aqui está o equipamento, eu já vou retirar e mostro pra vocês certinho. E aqui estão todos os itens que veio dentro da bolsa. A bolsinha ali, isso aqui pra colocar o tornozelo, pra treinar pernas. Os puxadores pra treinar peito, bíceps, tríceps, todos os membros superiores. E aqui as borrachas, um suporte pra colocar na porta, prender bem. Então, dá pra utilizar esse suporte. E aqui veio um manual de instruções aí, mais dos exercícios, na verdade, né? O que é possível treinar com essas bens. A preta é mais forte, azul um pouquinho mais fraca, a vermelha um pouquinho mais fraca, a verde um pouquinho mais fraca, e a amarela a mais fraca de todas. Na verdade, seria aí, intensidade mais leve, né? Moderado, aqui um pouquinho mais pesado, pesado e bem mais pesado. Na teoria, porque, na verdade, não é tão pesado assim, pessoal. Se fizer individualmente, dependendo do grupo muscular que fizer, é até de boa, é tranquilo de treinar. Mas vocês podem utilizar essa com essa, essa com essa, ou então usar todas junto, e aí sim vai ficar mais pesado. Por exemplo, pra um treino de ombro, dá pra treinar somente com essa, ou então essa junto dessa, ou de acordo com a força de cada um, é claro. Mas se colocar todas, já pra um treino de ombro, já fica bem difícil, quase impossível de erguer aí pra uma pessoa normal, né? Gostei do material, o puxador não é tão grande aqui, ó, essa parte. Porém, nossa, dá pra treinar tranquilamente, é bem confortável, é macio aqui. Aqui dentro é um plástico duro, mas aqui tem uma pegada muito gostosa, muito boa, não vai incomodar, dá pra treinar tranquilamente. Galera, lembrando que eu paguei, acho que 40 reais, 43 reais na Shopee, então o preço realmente excelente. No mercado livre tá em torno de 70 reais, fora o frete, então aconselho aí comprar na Shopee. Tem um material muito bom, eu achei, pessoal, ainda mais pelo preço aí, galera, muito em conta, pra treinar aí em casa, é muito legal. Vou fazer um comparativo dessas bands aqui, com as bands que eu tenho já há algum tempo, que é aquelas fechadas, também tem várias intensidades, e eu vou falar depois um comparativo que eu achei de cada uma delas, e se vale a pena ou não. Bom, a princípio, pessoal, falando a respeito de preço, compensou demais. O que eu tenho pra falar pra vocês, se vocês não têm nada, nada, nada pra treinar, já será válido, é melhor do que não ter nada. Dá pra treinar tríceps, bíceps, tranquilamente, um pouco de peito, membros inferiores dá pra treinar, mas assim, não é aquela coisa, né, pessoal, é pra não ficar parado mesmo. Então, acho bem válido, se vocês tiverem anilhas, halteres, barras, isso aqui serve como um complemento, aí sim, já fica ainda mais interessante, muito mais interessante, porque vocês vão ter um treino resistido com peso, e um treino resistido com elásticos, o que abre um leque muito grande, e o legal do elástico é que vocês podem fazer em qualquer lugar, inclusive dentro de casa. Bom, pessoal, falando aqui da construção, o material é muito bom. Parece uma, como o pessoal diz, né, tripa de mico, aqueles elásticos, aqueles garrotes, o pessoal fala, né, que é utilizado aí na medicina também. Mas, nos hospitais, na verdade, esse aqui é uma treina um pouquinho diferente. Essa daqui é a mais fina de todas, a mais grossa, pessoal. Dá pra combinar a mais grossa com a mais fina, ou combinar todas de uma vez. Então, isso acaba criando um leque de possibilidades aí, né. Bom, gostei, muito legal. O que eu achei que poderia ser melhor, pessoal? Esse sistema de travamento aqui, ó. Poderia ser um mosquetão maior. Eu achei esse mosquetão muito pequeno, parece um chaveirinho. Serve, serve, quebra um galho, é claro. Mas, se vocês fossem utilizar com outro puxador, não vai dar certo. Eu coloquei em outro puxador e quase não saiu. Quase tive que remover essa peça aqui. Então, poderia ser um mosquetão maior. Talvez, quem sabe, no futuro eu faço um upgrade aí, dou uma melhorada nisso daqui. Mas, por enquanto, vai ficar assim mesmo. É, tem essa borracha, segura bem, é bem preso. É interessante, mas, como eu disse, poderia ser um mosquetão maior, né. Daria mais segurança e daria para utilizar com outros puxadores. Para vocês terem noção, esses são mosquetões que eu tenho aqui em casa. Esse aqui não tem trava nenhuma, né. Não tem... E esse aqui tem uma trava rosqueada. Esse é do TRX que eu tenho. Tem vídeo no canal também do unboxing do TRX. Mas, ó, mas eu nem uso essa trava aqui, pessoal. Nem é necessário, né. Seria interessante se fosse mosquetões desse jeito aqui. Ou um pouquinho menor, é claro, não precisa ser desse tamanho. Mas, seria bem interessante porque dá para utilizar com outros puxadores. Aqui, pessoal, eu vou gravar para vocês, vou tentar. Reposicionei a câmera. Colocando um por um para vocês verem, ó. Para colocar, até que tranquilo. Ó. É só pressionar, ele encaixa. Colocar um por um para vocês verem como fica. Agora, antes de mostrar colocando todos, vou explicar aqui, ó. Para tirar, ó, é bem mais complicado. Às vezes, você acerta de primeiro, ele sai. Ó. Mas, às vezes, ele enrosca, porque esse aqui é bem durinho. Machuca um pouco o dedo por ser fino. Mas, ó. Ó. É necessário. Um pouquinho de força. E, às vezes, acaba marcando o dedão aqui. Machuca um pouco. É um pouquinho desconfortável. Nada que tire o mérito do produto. Mas, é só explicando para vocês. Bom, vamos lá. Ó. Para colocar, ó. É bem mais prático. Colocar todas as cores, os elásticos, para vocês verem como fica no puxador. Colocando de acordo com a sequência de intensidade. Pronto. Já coloquei, ó. Todos aqui. E o puxador fica dessa forma. Tentei posicionar a câmera aqui de um melhor jeito, pessoal. Mas, não sei se vai pegar muito bem. Mas, é isso, ó. E, galera, ó. Já os dois puxadores montados. Como ele fica. Completinho. Lembrando que vocês podem diminuir a intensidade removendo de acordo com a necessidade de vocês. Pode remover um de cada vez. Mais de um. Da forma que vocês acharem melhor. Beleza? Eu vou mostrar agora, pessoal, um garrote que eu tenho aqui. Em comparação com a mais grossa. E falar o que eu acho a respeito. Como eu falei, esse aqui é um garrote que eu tinha aqui. Uma tripa de mico. Seja lá da forma que vocês acharem melhor. Podem ver que é praticamente a mesma espessura. Dessa uma da cor preta. Que é a mais forte. Porém, pessoal. Isso aqui eu acho que é um pouquinho mais forte do que essa daqui, viu. Então, realmente, se vocês tiverem esses garrotes aqui, dá pra fazer. Dá pra fazer um esquema bem legal. Só um detalhe. Teria que comprar alguns, talvez, mais finos. Pra montar o kit. E eu acho que não tem colorido, né, pessoal. Porque dá pra perceber que isso aqui é um material ainda mais forte. Mais resistente do que essas bands. Não que as bands não sejam resistentes, pessoal. Mas a impressão que dá é que isso aqui tem um pouco mais de resistência do que esses daqui. Talvez seja porque é até um pouquinho mais grosso, né. Então, comprando vários desses daqui de vários tamanhos, dá pra montar um kit, sim. Só que teria que fazer um negócio mais bonitinho, né. Aqui eu só tinha colocado isso aqui. Eu tinha duas dessas. Mas dava pra brincar também. E já tá começando a ressecar. Uma dica, pessoal. Passar talco ajuda a preservar as bands. A não rasgar, não rachar, né. Não ressecar as bands. Bom, outro ponto negativo, no meu ver aí, né. Na minha opinião. O puxador aqui poderia ter uma argola um pouquinho maior. Sabe por quê, pessoal? Porque se eu quiser utilizar junto com um mosquetão maior, não é possível. Se for um mosquetão menor, até dá. Não precisa ser tão pequeno dessa forma. Mas também não precisa ser grande desse jeito aqui. Aí acaba que não dá pra colocar um mosquetão aqui. O que torna um pouco complicado a utilização desses puxadores. Sem que seja com o kit aqui de bands. Pra finalizar aí, na minha opinião. Dando uma nota de 0 a 10. Eu acho esse equipamento aqui em torno de 7. Acho que é válido. Se não tiver nada pra treinar, já é algo. Se tiver anilhas, halteres, barras, pesos tradicionais. Aí sim, já se torna mais um produto a agregar aí, né. Vai agregar muito valor aí no seu treino. Vai ser um complemento. Eu gosto muito de falar que isso aqui é um complemento. Tanto essas bands quanto as outras que eu tenho. E eu vou fazer um review, um comparativo entre essas duas. Beleza, pessoal? Então, pra finalizar, é válido sim. Se vocês pagarem aí 40, até 50 reais. Eu acho que vale muito a pena, pessoal. É algo bem interessante. Pra quem é iniciante também é legal. Pra quem já é nível avançado. Se for um fisiculturista. Bom, eu acho que isso aqui não é pra esse tipo de pessoa. A menos que já tenha peso e queira apenas usar como um complemento. É isso aí, pessoal. Acho que deu pra esclarecer algumas dúvidas. Vou fazer o comparativo futuramente. E falo mais a respeito. Quem sabe até um treino aí, beleza? É isso aí. Curta, compartilha. Ative o sininho para receber as notificações do canal. Se inscreva. Tamo juntos. Até mais. Ó. Lembrando, pessoal, que vai ter vídeos aí a respeito da Mi Band 6 que está pra chegar. Beleza? Não deixe de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Abraços. Até mais. Tchau. Tchau.